O sol a brilhar, sobre o mar da baia, a neblinar o céu, o espelho das águas. Pego-te na mão, corremos pela baixa, pomos as voaçã, à nossa passagem. Subimos ao castelo, com duelos estreitas, roupa na janela, como bandeiras. Pego-te na mão, corremos pela baixa, pomos as voaçã, a neblinar o céu, o espelho das águas. Pego-te na mão, corremos pela baixa, pomos as voaçã, a neblinar o céu, o espelho das águas. Almoçar numa tasca, entre livros e trapo, pataniscas e vinho, num bairro alto. Os teatros e os pares, os poetas escondidos, pintores de retrato, estudantes e vinho. Apetece namorar, contigo em Lisboa. Apetece namorar, contigo em Lisboa. Agostinho, assolta, velho marginal. Sentado à sombra, no príncipe real. De dia elétrico passamos, o jardim da estrelas. Descendo o sombrento, até Alcântara. Apetece namorar, contigo em Lisboa. Apetece namorar, contigo em Lisboa. O fado é a história, que namora Lisboa. Nos teus braços eu fico, os encantadoras. Apetece namorar, contigo em Lisboa. Apetece namorar, contigo em Lisboa. Amen. Aminta.